O Rio de Janeiro, em julho, é a capital mundial da harpa. Grandes harpistas de 22 países se apresentarão em concertos gratuitos, em lindos espaços do Rio. Veja a programação nos sites do Rio Harp Festival e Música no Museu. A Associação Nacional Femenina de Dançantes de Tesouras e Intérpretes do Harpa e Violino do Peru, o Armidansac. Para aqueles que não conhecem a dança de tesoura, trata-se de uma expressão cultural que é profundamente enraizada nas comunidades andinas do Peru, especialmente nas regiões de Ayacucho, Apurímac e Huancabelica. Combina música, dança e acrobacias. O ritmo da arpandina, que é um instrumento diferente da harpa clássica que nós ouvimos hace um momento, e de violino. Esta dança, que é um orgulho do Peru, foi declarada Patrimônio Cultural e Material da Humanidade pela Unesco em 2010. Nós temos agora a Iris e o Juan David, que nós vamos conhecer em alguns momentos, que são os dançarinos. Temos na violino a Julia Cárdenas, que está lá. E na arpandina, a Eulogia Martínez Minsky. Com vocês, a Associação Nacional Femenina de Dançantes de Tesouras. Muito boa noite, muito obrigada por a convidência. Bom, estamos aqui, obrigado ao Ministério da Cultura, desde Perú. E assim mesmo, estamos aqui por a graça de nossos apos uamães. Eu quero dizer que nós, graças a os cerros, cerros grandes em nosso país, Perú, querido, desde o cerro Apos uamães, nós venimos. Dançantes de Tesouras, especialmente, o armidão, sabe? Bom, nós somos a Associação de Músicos Femeninas, intérpretes de arpa e violín. Bom, eu estou dizendo, eu me chamo Eulogia Martínez Minsky. Bom, eu estou dizendo, eu me chamo Eulogia Martínez Minsky. Ela está dizendo, usando, intercambiando entre espanhol e quechua. Isso, ela está dizendo que o nome artístico dela é Minsky. Minsky Minsky, de Parjo, Vilca Suamã, Ayacucho, Perú, querido. Do interior do Perú. Igualmente, minha companhia no violín, linda caroanquina, desde Vilca Suamã, Ayacucho, Perú, querido também. A dançante, Guarmi Dança, querido dizer, mulher dançante. Kiyari, de Andamarca, Ayacucho, Perú, também. O outro dançante, Pukakichka, de Andamarca, Ayacucho, também, Perú. Kiyari, de Andamarca, Ayacucho, Perú. Kiyari, de Andamarca, Ayacucho, Perú, Brasil, Nacion, Tache, Camone. Isso quero dizer que estou vindo desde lejos, desde Perú, querido. Obrigado, por favor. Obrigado, Kiyari, de Andamarca, Ayacucho, Perú, Perú. E também, de aqui, de Brasil, o consulado. E aí, aí, aí. Assim é, obrigado. Estamos aqui presentes no festival Rio Harp 2024. Miski, deixa eu dizer uma coisa para os filhos. Das montanhas que se chamam Apus. Para os paisanos, peruanos, parejinos, especialmente de meu povo. Estamos construindo uma igreja em meu povo, querido. E para isso eu gostaria de fazer um granito de arena a meus paisanos, a minha cuchada, parejinos. Nada mais. Muito obrigada. Obrigada. Vou cantar, tocando minha arpita, vou cantar para meus compatriotas peruanos, peruanos, os que estão aqui no Brasil, ou em todo o mundo inteiro. Aya, puxano, huérfano, pajarillo. Aqui has venido a tierras extrañas. A música que ela vai interpretar, ela chama Passarinho, a que terras longínquas você veio para... Ela também fez um apelo, ela é da cidade do interior do Perú. Acá, a... Ela é dividida por departamento, que seria o estado. Se chama Ayacucho. E ela é do interior. Para cá, a tua cidade. Meu pueblito Parjo, Parjo, querido. Parjo. Parjo, na Ayacucho. Meu departamento, Ayacucho. Eu me chamo Miss Quimache de Parjo Vilca Suamã, Ayacucho, Perú. Parjo, na Ayacucho, Perú. Eu me chamo Miss Quimache de Parjo Vilca Suamã, Ayacucho. Eu me chamo Miss Quimache de Parjo Vilca Suamã, Ayacucho. Eu me chamo Miss Quimache de Parjo Vilca Suamã, Ayacucho. Eu me chamo Miss Quimache de Parjo Vilca Suamã, Ayacucho. Eu me chamo Miss Quimache de Parjo Vilca Suamã, Ayacucho. Eu me chamo Miss Quimache de Parjo Vilca Suamã, Ayacucho. E aí 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 E aí